O quinto encontro dos 100 Fusquinhas, Presidente Prudente, São Paulo, Brasil. Presta atenção na placa do seu Fusca, preste atenção na placa do seu Fusca, placa CRP 6J58, repetindo, Fusca Branco, placa CRP 6J58. Isso é placa de um Fusca Branco, você que trouxe o seu Fusca aí, olha o documento aí, se você não sabe a placa dele decora, hein? Vamos lá então, a última chamada, hein? CRP 6J58, Fusca Branco valendo uma bandana, além do Old School. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, rodou! Vamos lá, cupom de número 060486. Cupom de número 0604. Opa, até que... Rapaz, essa menina aqui merece, hein? Ela tá aqui desde ontem, aqui, sentadinha, esperando o número dela sair. E saiu. Aqui, minha querida. Vamos conferir, vamos conferir. 060486, saiu. Ó, tá? Oi? Sim, deixa eu ver. É, esse aqui não é o Ciclar, tá? Porque depois a gente vai praticar um pouquinho, né? Não, 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 não. Aqui está a galera dos Homi. Ali, o Camparo ali, ó. Olha que linda essa. Tem até cortininha, pessoal. Vamos sair daqui por causa dessa música, para não dar um direito autorais. Olha que lindo, o Paulo, ó. Maravilhoso. Mais um ali, ó, maravilhoso. Aqui estamos na Represa Balneário da Amizade, que divide o município de Álvares Machado com o Presidente Prudente. Mais um Lindopala. Uma Harley. Um Monza SR. Uma linda Ranger. Um evento muito bem organizado pela galera aqui. O evento começou ontem, no sábado. Hoje já é domingo, exatamente meio-dia e meio. Olha essa linda veraneio. Ano 73, pessoal. Olha lá, está à venda. Se você quiser comprá-la, o número está aí. Não esqueça da minha comissão. Olha esse lindo gol. Quadradinho. Linda caravana. Olha essa. Olha essa. Olha aqui, ó. Esse é o ganhador, tá vendo? Só você prestar atenção, você ganha o prêmio, tá? Vamos lá então? Agora vai ter mais um prêmio. Mais um prêmio, mais um prêmio, mais um prêmio. A palma valendo aqui, ó. Eu vou jogar esse aqui mais um prêmio. Um prêmio de carona. Um prêmio de carona. Um prêmio de carona, hein? Você tá com seu farol espargado aí, ó. Manda Michael Revitalizadora. Um prêmio de carona. Tá bom? Cadê o cupom? Cadê o cupom? É cupom ou é placa? É cupom agora. Valendo cupom. Cupom de número. 06 04 13 06 04 13 Repetido Com as meninas vintage Olá Olá Estão indo muito bem educadas Pessoal Olha esse serviço aqui Como era antes E como ficou depois Rapaz Tudo tem jeito É o pessoal da Station Car Alabiro 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 Alinco Nossa que maravilha pessoal A lenda Uau Que maravilha Lindo, lindo, lindo pessoal Olha essa linda variante Olha o brilho dessa Paraty Maravilhosa 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 Esse lindo landau Olha que maravilhosa Maravilhosa Sempre presente Sempre presente Esses três fusquinhas Na minha opinião Um dos mais lindos Aqui na minha região Olha o brilho Olha essa linda CG Pessoal Minha primeira moto foi uma dessa Olha os detalhezinhos dela Beleza? Olha essa carruagem Olha que coisa mais linda Está disponível para passeio Muito bacana, né? Vamos chamar ela bem de pertinho Os detalhes Olha por dentro Olha lá, tem cortinha Olha lá, tem cortinha Um setinho 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 Muito top Aí essa vai ser a nossa capa Beleza, pessoal? Curte, comenta, se inscreve Dá uma força aí no canal Beleza? Fui! Um setinho Um setinho Um setinho Um setinho